Música Renovação da frota de ônibus da Copertaus, a maior cooperativa de transporte do estado. O assunto foi discutido com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luciano Bispo. São quase 40 mil passageiros por dia transportados para diversos municípios de Sergipe, nas duas rodoviárias de Aracaju. Aqui na rodoviária Nova, a procura é grande para quem precisa chegar e sair da capital de Sergipe. E uma questão preocupa quem anda de ônibus pelo estado, a segurança. O Cláudio Moisés já foi assaltado. Mesmo sendo policial e estar fardado no dia da ação, isso não inibiu suspeitos que minutos depois foram presos por ele e outro colega da corporação. Menores entrou na proximidade do Conjunto Jardins, aí anunciou o assalto e aí eu e um colega dentro do ônibus. Inclusive estavam os dois fardados. Chegou mais na frente, ali perto pelo feijão, eles desceram. Aí nós descemos mais na frente e voltamos e conseguimos prender os dois. Para que possam rodar no estado, os ônibus precisam estar em perfeitas condições de uso e com itens completos de segurança. Os carros são fiscalizados diariamente a cada parada na rodoviária. Isso evita que ocorram acidentes no meio da estrada e que os passageiros e trabalhadores tenham uma viagem tranquila. Primeiramente a gente olha a vistoria do veículo. A gente olha a vistoria do veículo, depois vem a parte do horário, que não pode sair atrasado. E nisso tudo a gente aproveita e olha o carro todo, pneus, faróis, estão acendendo. E caso não aconteça que esteja irregular, a gente solicita uma reserva. Nem todos os ônibus têm câmera de segurança. Isso porque os carros são adquiridos por associados da cooperativa individualmente e foram comprados em 2008 ou mais recentemente em 2016. Depois disso, o proprietário do veículo que compra uma linha da cooperativa para poder realizar o serviço faz vistorias periódicas com autorizações que liberam o ônibus para rodar. E esses ônibus já rodam há 6, 7, 8 anos com autorização para fazer o transporte de passageiros aqui no estado. E mesmo com a presença de câmeras de segurança, isso não inibe os assaltos que têm ocorrido. A segurança não está muito boa não, mas a gente tem que trabalhar, tem que se arriscar. Mas boa não está não. É a coisa mais difícil que a gente encontra, porque ninguém está preparado para o assalto. Pega a gente de surpresa, é lamentável isso. Para tentar resolver esse e outros problemas dos associados, o representante da cooperativa de transporte de Sergipe se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, em busca de apoio político para conseguir pleitear junto ao governo do estado um financiamento com linha de crédito para custear a renovação de frota de ônibus intermunicipais do estado. Na medida que você faz uma renovação de frota, você vai atender o seu cliente melhor. Então o passageiro terá acesso a um veículo moderno, um veículo novo, com ar-condicionado. Então isso é essencial para a qualidade, para a segurança inclusive do sistema, a renovação da frota. Então isso a gente tem pautado e defendido essa renovação e vamos tentar, junto ao governo, buscar administrativamente resolver essa questão de migrar da pessoa física para a pessoa jurídica para que possa ter aí sim o acesso à linha de crédito, que é o Finame, que tem um juro de 8% ao ano. Então hoje, em média, você paga em um financiamento normal mais de 2%. Então você passar a pagar 8% ao ano, automaticamente viabiliza o acesso e a condição de renovação. O representante da Copertalse não informou o número exato de assaltos a ônibus à cooperativa, mas mostrou preocupação com os casos de sinistro envolvendo os veículos da entidade. Fizemos investimento em tecnologia, que é as câmaras de monitoramento. Nós temos parte da frota, não a frota toda, mas parte da frota hoje já dispõe de um sistema de monitoramento. É por câmaras em HD que têm uma excelente qualidade e isso tem ajudado a polícia a coibir um pouco essas ações dos meliantes. No momento da visita, o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, deu rápida resposta e marcou para a próxima semana uma reunião com o governo do Estado para resolver a situação dos sergipanos e dos trabalhadores da cooperativa. Acabamos de agendar agora para o dia 6, às 11 horas, com o vice-governador Belivaldo Chagas e fazer também com que vá a presidência do Banese para ver esse projeto que é executado numa cooperativa no Rio Grande do Sul, onde há o financiamento para o proprietário do seu transporte ter o financiamento com juros mais baratos, mais acessível e que a população tenha um carro novo na sua linha. Então, acho que se a gente conseguir unir isso, ganha o Estado e ganha também a própria população já repara.